Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e eu faço parte dessa luta. Se você faz, deixa aí nos comentários. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai continuar falando sobre a nossa atuação, a nossa luta pela aprovação do 14º salário, mas sempre refutando ataques, sempre refutando a ideia de que o aposentado não tem intelecto suficiente para entender as coisas que acontecem à sua volta. Pelo contrário, esse canal aqui te reconhece como uma pessoa muito inteligente. Eu sei que você aposentado é muito inteligente. A primeira coisa que a gente quer acabar, a primeira falácia que a gente quer destruir aqui, é que aposentados são velhinhos. Nem todos os aposentados são velhos. Muitos aposentados ainda são jovens. Tem aposentado mais jovem do que eu? Então, essa é a primeira falácia que eu quero destruir, que algumas pessoas não entendem. A segunda é que a pessoa envelheceu, a pessoa fica burra? Lógico que não. A pessoa envelheceu, ela adquire experiência. Não venham tratar as pessoas que eu defendo de burros aqui no canal. Pelo contrário, são pessoas inteligentes. É por isso que nos seguem aqui. Mas vamos lá, pessoal. Vocês têm que entender o que está acontecendo. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o Caio Coppola. Talvez vocês conhecem o Caio Coppola. E vocês vão querer saber o que o Caio Coppola tem a ver com essa matéria que eu estou trazendo aqui. Como que o Caio Coppola caiu de paraquedas aqui no meu canal. Eu vou explicar para vocês. Caio Coppola, para quem não conhece, é um comentarista político. Acho que hoje ele está na Jovem Pan, já esteve na CNN. É um menino prodígio, considerado assim. É muito inteligente. Ele é bacharel em Direito. Um cara que sabe usar bem as palavras, sabe usar bem a dialética. Embora eu não concorde com posicionamentos políticos que ele tem. Alguns, tá? Não discordam por completo e não concordam por completo. Isso faz parte da democracia. Mas o que o Caio Coppola tem a ver com isso? É o seguinte. Existe um perfil que se chama Caio Coppola tem razão. E esse perfil pegou o trecho onde a Bia Kicis me xinga de mentiroso. Cita meu nome. Fala esse tal de Sandro é um mentiroso e não sei mais do que. E colocou esse trecho aqui e colocou A deputada Bia Kicis vem sendo atacada injustamente. E colocou aqui, ó, décimo quarto salário. Deputada Bia Kicis relatou em sua live que são falsas acusações que estão fazendo contra ela sobre a votação do décimo quarto salário. Vamos lá. Primeira coisa. Ninguém está acusando nada. Ninguém está acusando nada. Já começa errado isso aqui. O que a gente está fazendo é demonstrando o andamento do projeto que nós criamos. O papel que ela deveria estar fazendo, que é criar projetos de lei para os aposentados e pensionistas, eu, cidadão brasileiro, estou fazendo. O décimo quarto não surgiu de lá, surgiu daqui. Vamos começar por aí. Só que a questão que me chama mais atenção é a seguinte. Vamos entender isso aqui. Ela me chama de mentiroso, dentre outras pautas aí, dentre outras palavras aí que não vem ao caso. Mas vamos entender a coisa como ela é. Hoje, alguns canais saem em defesa da Bia Kicis. E um que me chama muita atenção, saem em defesa da Bia Kicis, é um canal de um professor, que eu já o respeitei muito, e que ele me entregou uma PEC. E essa PEC é a ideia dele, eu nunca menti isso, que é a PEC das pensionistas. É injusto o que a reforma da Previdência fez. A reforma da Previdência tirou o direito das pensionistas de receber integralidade. Pensa comigo. Você trabalhou a vida inteira, a vida inteira, para deixar uma vida digna para seu companheiro, para sua esposa, para o seu marido. E quando você falece, ele só tem direito a 50% mais 10%. Ou seja, foi um desastre trazido pela reforma da Previdência. E esse mesmo canal, hoje, defende a Bia Kicis falando que a Bia Kicis está certa ao me chamar de mentiroso e deveria ter me processado. E que realmente não é culpa de ninguém o 14º ter parado, que nós estamos procurando um culpado. Tudo bem. Só que eu quero relembrar alguns pontos aqui. A deputada federal Bia Kicis foi a maior apoiadora da reforma da Previdência. Para que vocês possam ver aqui, esse é um Twitter dela de 2019. Esse é o cara. Orgulho de ter indicado Rogério Marinho ao ministro Paulo Guedes, o qual não se cansa de elogiar a indicação. Seu árduo trabalho só começou. Estamos juntos para aprovar a reforma da Previdência. Conosco, Paulo Martins 10, amigo querido e parlamentar, apoiador da reforma da Previdência. Então, só para vocês entenderem, essa pessoa que hoje me ataca, dizendo que eu estou querendo colocar os aposentados contra ela, foi a que apoiou a reforma da Previdência. E você aposentado e pensionista que me assiste, você acha que a reforma da Previdência foi justa? Você acha que retirar a metade dos proventos das pensionistas é justo? Você acha que tirar a forma de aplicação da aposentadoria por invalidez, retirando o cálculo anterior que era mais benéfico e aplicando um maléfico hoje, é justa? Você acha que não incluir os grandes e poderosos magistrados foi justo? Você acha que manter as regalias dos políticos foi justo? Então, se você concorda com ela, aí ela tem razão. Eu sou um mentiroso. Mas se você não concorda, a verdade sempre vem à tona. Mas vamos entender um pouco mais. Eu quero trazer com vocês pelas matérias. Então, esse aqui é o Twitter dela. Não dá para a gente questionar. Essa aqui é uma matéria do Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal. Vem cá, vamos entender aqui. Olha o título. Deputada Bia Kicis, PSL do Distrito Federal, quer acabar com a aposentadoria. Segundo o levantamento do jornal Valor Econômico, a deputada federal Bia Kicis está entre a minoria parlamentar que se definiu pelo voto favorável à reforma da Previdência. Essa parlamentar merece o mais absoluto repúdio de todos os servidores e servidoras da Assistência Social. Guardem esse nome. Bia Kicis, a inimiga da classe trabalhadora brasileira. A mulher que quer te obrigar a trabalhar até os 65 anos. Leve essa informação aos seus parentes, amigos e colegas de trabalho. Denuncia essa parlamentar e sua disposição de prejudicar os mais necessitados. E quem recebe o BPC, ela jamais merecerá o seu voto ou o seu apoio. Não são palavras minhas, tá? São palavras do Sindy Saski, tá bom? São palavras do Sindy Saski. Matéria de abril de 2019. Matéria de abril de 2019. Tem mais coisa. Vem cá que eu quero colocar para vocês aqui, para que vocês entendam. A reforma da Previdência já tem dois anos. E olha essa matéria aqui do Correio Brasiliense. A reforma da Previdência, em dois anos de vigência, o texto já agravou as desigualdades. E os especialistas assinalam que os mais prejudicados pela reforma foram os aposentados integrantes da classe média. Gente, presta atenção em uma coisa. O aposentado, hoje, que ganha um salário mínimo, um salário e meio, tá? E quem que se aposentou? Porque hoje ninguém consegue mais aposentar com o que contribuiu, tá? Sempre vai ter cálculos esrúxulos. Você vai contribuir por três salários. Na hora de aposentar, você está recebendo um e-mail. Então, é a média brasileira. E a proporção que os especialistas dizem após a reforma da Previdência é que 82% dos brasileiros aposentados receberão apenas um salário mínimo. Essa é a projeção do governo. E com o salário mínimo, hoje, você consegue pegar ali a Constituição e dizer que você tem, com o salário mínimo, saúde, moradia, habitação, alimentação, segurança, lazer. Você tem tudo isso? Não tem. Então, a desigualdade, ela aflorou e demonstrou que se tornou muito maior entre os aposentados. Hoje o aposentado passa fome, hoje o aposentado passa necessidade. E o culpado pode ter certeza que não sou eu que fui chamado de mentiroso. Mas tem mais coisa para o vídeo não ficar muito extenso para você. Olha só, que coisa bela e bonita. A reforma da Previdência do governo revisou a previsão de economia e disse que a economia em 10 anos da reforma da Previdência vai ser de 800 bilhões. Não, melhor, para 855 bilhões em 10 anos. Vamos dividir isso em 10? Dá 85 bilhões por ano, não é isso? 85 bilhões por ano. Espera aí, se a gente tem 85 bilhões por ano em reforma da Previdência, acho que dá para pagar um 14º. Observando o PEC dos Precatórios, que foi um calote no aposentado apoiado pela deputada Bia Kicis. Não foi apoiado por mim, foi apoiado por ela. Essa mesma deputada que vocês, esses canais aí, estão defendendo. PEC dos Precatórios é um calote contra os aposentados. Para quê? Para liberar dinheiro para o auxílio emergencial. Tem meu apoio. Mas também para liberar dinheiro para onde? Para onde vai esse restante? A gente não sabe. Mas tem mais coisa. Calma, tem mais coisa. Para finalizar, a grande economia que o governo busca, sangrando o aposentado, criando a desigualdade, ela se resume aqui. O orçamento de 2022 já prevê 16,2 bilhões para emendas parlamentares. O de 2021 foi 18 bilhões. O de 2022 já prevê 16 bilhões. Agora vem cá. Deixa eu falar aqui para o Caio Coppola sincero. Eu não estou atacando ninguém. Eu não estou dizendo que ela é mentirosa. Mas você é responsável pelos seus atos. Se você vota a favor, se você faz um Twitter, se você é uma pessoa pública e alguém do povo mostra, o mínimo que você tem que fazer não é tentar se justificar, atacar quem mostra, xingar de mentiroso. É chamar para o diálogo. Eu ainda estou aberto à discussão. Eu estou ainda aberto ao diálogo. Eu ainda quero conversar. Afinal, o que eu quero é a aprovação desse projeto. E não vem me chamar de esquerdista igual eles vieram me chamar, não. Essa ideia segue a linha de raciocínio da renda básica de cidadania estabelecida pelo Milton Friedman. Uma ideia liberal. Vai me chamar de esquerdista? Ok, me chame. Mas eu não tenho pauta ideológica. Pelo contrário. A minha ideologia se chama fazer o bem. Essa é a proposição que a gente tem. Então, desmistificando esses mitos aqui, aí cabe a você definir a quem você quer defender. E eu reitero, lembra-se da PEC das pensionistas, tá? Para você que está defendendo a Bia Kicis. Quem abraçou a PEC das pensionistas não foi a Bia Kicis. Pelo contrário. Ela gerou o problema que você não quer deixar para a sua esposa. Tá certo? Então, talvez a sua raiva esteja prejudicando mais pessoas além de você, da sua esposa, de mim e de milhares de aposentados. Abre o olho. Não quero guerra. Quero paz. Não quero hora nenhuma atrito. Eu quero é fazer o bem. E eu sei que eu estou fazendo isso aqui. Combinado? Beijo no coração. Abraço a todos. Juntos somos mais fortes. E eu faço parte dessa luta. Você faz parte dessa luta? Coloca no comentário.